área da vigésima legislatura. A presidência solicita às senhoras deputadas e senhores deputados que façam o registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 de meta interna, dispensa a leitura da ato da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a prestar a matéria constante na pauta e a discutir, receber e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase do dia, cumprindo a discussão e votação de pareceres sobre proposições de apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 2.714, 2021, segundo turno. Autorizo o Poder Executivo a doar ao município de Peçanha o imóvel que especifica. De autoria do nosso querido ex-presidente, deputado Agostinho Patrus, relatoria e deputado Sargento Rodrigues, a quem concedo a palavra para proferir o parecer. Tem vossa excelência a palavra. Achou? Sim, presidente. Projeto de Lei nº 2.714, 2021. Comissão de Administração Pública, relatório. De autoria do deputado Agostinho Patrus e desarquivada a pedido do deputado Coronel Sando, o projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Peçanha o imóvel que especifica. Matéria foi publicada no dia do Legislativo no dia 21 de maio de 2021 e distribuída às comissões de Constituição de Justiça e Administração Pública. Aprovado em primeiro turno a forma do substitutivo nº 1, a proposição retorna a este colegiado a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso I, do Regimento Interno. Em observância ao disposto o parágrafo 1º do artigo 189 do mencionado Regimento, transcrevermos ao final a redação do vencido, que faz parte deste parecer. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 2.714, de 2021, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno, o projeto de lei nº 2.714, de 2021, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Peçanha o imóvel que especifica. A Assembleia Legislativa dos Estados Unidos Gerais decreta. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Peçanha o imóvel com área de 1.020 m², 70 cm, situados na Praça Simão Carlos Pereira, 234, aqui no município, e registrados sobre o nº 1.014, as folhas 23 e 24, do livro C, no cartório de registro de imóveis da comarca de Guaianas. Parágrafo único, o imóvel que se refere ao cabo destina-se à instalação de órgãos municipais. Artigo 2º. O imóvel que trata essa lei reverterá o patrimônio do Estado, se fim do prazo de três anos, contada a lavatura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo primeiro do artigo. Essa lei entrevigou na data de sua publicação. Sala das Comissões, 6 de junho de 2023. Isso é o parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado. A discussão é o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. As senhoras e deputadas, os senhores deputados, que eu aprovo, permaneço como se encontram. O parecer foi aprovado. Projeto de lei 4003-2022, primeiro turno, altera a destinação dos imóveis de que trata a lei 21.135, de 10 de janeiro de 2014, que autoriza o Poder Executivo do área do município de Nova Serrana, os imóveis que especifica. De autoria, deputado João Vítor Xavier. Relatoria, deputado Sargento Rodrigues. A quem concedo a palavra para proferir o parecer. Sim, presidente. Parecer para o primeiro turno do Projeto de Lei 4003-2022, Comissão de Administração, por relatório de autoria do deputado João Vítor Xavier, o Projeto de Lei em epígrafe tem por finalidade alterar a destinação dos imóveis que trata a lei 21.135, de 10 de janeiro de 2014, que autoriza o Poder Executivo do área do município de Nova Serrana, os imóveis que especifica. Publicado no Diário Legislativo, no dia 6 de 10 de 2022, a matéria foi distribuída às Comissões de Constituição de Justiça e Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição de Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na proposição, da proposição, na forma do substitutivo número 1, que apresentou a este órgão colegiado, culpizará parecer, quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 1 do Regimento Interno. Concluímos, portanto, que a matéria em apreço, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, alcança o interesse público. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 4003-2022, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição de Justiça, sala das comissões, 6 de junho de 2023. Este é o parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Incerra-se a discussão. Em votação. A senhora deputada e os senhores deputados com a própria maneira como se encontra. O parecer foi aprovado. Passa-se a segunda fada de compreender a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento 1776-2023, turno único. Requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Planejamento de Gestão, CEPLAG, pedir de providência para o cumprimento imediato do disposto do artigo 7º da Emenda à Constituição do Estado nº 111 do 22, que trata do direito de servidores públicos ao aproveitamento de adicional de desempenho adquirido em cargo anterior para fins de reflexos remuneratórios em novo cargo, considerando que a referida emenda foi publicada há quase um ano e que os outros órgãos abrangidos pela norma já se mobilizaram e regulamentaram o dispositivo supermencionado, visando seu adjetivo cumprimento. A exemplo da resolução nº 1033, de 2023, do órgão especial do TJMG, do ofício circular 04-23-PGJM, MPG-JAA, de 3 do 4º de 2023, que tem por assunto o aproveitamento da ADE referente ao artigo 7º da citada emenda e da deliberação nº 2.421, de 36 de 2008, da Assembleia Legislativa dos Estados Unidos Gerais, do que se depreende não haver problema jurídico que impeça a aplicação do dispositivo em questão pelo Poder Executivo, de autoria da Comissão de Segurança Pública. Em votação, o requerimento. A senhora deputada e os senhores deputados com a própria maneira como se encontram. O requerimento foi aprovado. Requerimento 1941-2023, turno único. Requer seja encaminhado ao governador do Estado pedir de providências para que a concessionária Minas Arena, gestão de instalações esportivas SA, seja punida pelo descumprimento de obrigações previstas no contrato de concessão administrativa, quanto à indisponibilidade do Complexo Mineirão para a realização de partidas de futebol em benefício de eventos musicais, bem como pela ausência das condições de uso do gramado, evidenciadas pela imprensa na transmissão do jogo entre o Clube Atlético Mineiro e o Clube Atlético Paranaense, pela fase de grupos da Copa Libertadores. Autor, deputado João Vítor Xavier. Em votação, requerimento. A senhora deputada e os senhores deputados com a própria maneira como se encontram. Requerimento foi aprovado. Requerimento 1942, turno único, de 2023, turno único. Requer ser encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais, MP, MG, pedir de providências para que proceda às investigações relacionadas ao descumprimento de obrigações contratuais pela concessionária Minas Arena, gestão de instalações esportivas SA, quanto à preferência pela realização de eventos culturais a partidos de futebol no gramado Complexo Mineirão, que causa danos ao campo, conforme divulgado pela imprensa na transmissão do jogo entre Clube Atlético Mineiro e o Clube Atlético Paranaense, pela fase de grupos da Copa Libertadores. Autor, deputado João Vítor Xavier. Em votação, requerimento. A senhora deputada e os senhores deputados com a prova permaneço como se encontram. Aprovado. Requerimento 2579, 2023. De autoria, deputado professor Cleiton e deputada Beatriz Serqueira. Os deputados que subscrevem, quero a vossa excelência no termo do artigo 100, inciso 5º, regimento interno, seja realizada audiência pública para debater a situação dos diretores e diretoras de escolas do Estado que fizeram a opção remuneratória de acordo com a Lei Estadual nº 21.710, 2015 e a ameaça por parte do Estado de defragar processos administrativos. Em votação, requerimento. A senhora deputada e os senhores deputados com a prova permaneço como se encontram. Requerimento foi aprovado. Isso aqui que é a lei que nós aprovamos, o negócio da aposentadoria de dois cargos, quem aposentou, ela perdeu tudo, perdeu um, só pode aposentar, não perdeu outro cargo. Passa-se a terceira fada de cumprimento de recebimento e a discussão e votação de proposições da comissão. A presidência vai receber os seguintes requerimentos que serão pautados para a próxima reunião. Requerimento 2.223, 2.386, 2.390, 2.422, 2.445, 2.446, 2.447, 2.448, 2.452, 2.464, 2.467, 2.468, 2.504, 2.505, 2.505, 2.506, 2.507, 2.508, 2.509, 2.510, 2.510, 2.511, 2.512, 2.514, 2.515, 2.519, 2.535, 2.513, 2.539, 2.540, 2.570. E requerimento sem número, deputado Beto de Sequeira, que requer seja realizada a visita à comunidade quilombola Manzo, Nungunzo, Canhanco e à Mata da Baleia, no município de Belo Horizonte, para verificar a regularidade do ato administrativo de concessão de serviço ambiental mineradora Tamisa. E também requerimento sem número, de outro deputado, professor Clayton, que requer seja encaminhado à Misa Assembleia Legislativa e Gerais, pedir de providência para que, por intermédio da Procuradoria da Casa, requer a sua habilitação como amicscure nos autos da apelação civil número 5058298, traço 53.2021.8.13.0024, que tramita na Sétima Câmara Civil do TJMG. O objetivo é que a Sétima Câmara possa suscitar novo julgamento pelo órgão especial do Tribunal de Justiça, a fim de que seja reavaliada, com base na existência de estudo de impacto orçamental e financeiro, a decisão em que, em sede de controle difuso de constitucionalidade, entendeu-se pela inconstitucionalidade dos parágrafos 3º e 4º da Lei nº 21.710, de 2015. Mais uma vez, limpamos a pauta. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência do deputado Alberto Sequeira, deputado professor Cleiton, deputado sargento Rodrigues e deputado Roberto Andrade. Presidente, das senhoras e senhores presentes, dos nossos consultores e assessores, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a laboratura da ata e encerro os trabalhos. A todos, uma boa tarde. Até a próxima terça-feira. Saúde.